Fala, guerreiros! Eu sou o Thiago Falacão, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E hoje, olha quem que está aqui com nós aqui, o campeão! Ué, o bicho tá bonito, hein, cara? Cara, o bicho tá bonito, velho! Galera, demoramos pra poder mostrar ele aqui pra vocês, porque ele estava em recuperação. Olha como que esse cavalo tá gordo, cara! Tá totalmente diferente, cara! Olha aqui, cara, aqui ó, ficou bem marcado, né? Eu não sei se foi o óleo que jogaram dele, mas ó, nasceu o pelo, cara! Nasceu o pelo, as patas deles, ó! Já tá praticamente sarada, já tá... Ele tá praticamente 100%! E hoje a gente tamo com ele aqui, porque a gente vai dar uma volta com ele, né, Wellington? Isso aí, né? Vamos tentar, né? Vamos ver esse bicho aceito! Cara, tá muito bonito demais, não tá? Ele tá, velho! Aqui também no nariz dele aqui, Thiago, na frente, eu lembro que tinha alguns machucados aqui, ó! Sim! Já tá tudo... Ó a orelha dele, ó! Nem tem mais carrapato! Galera, a gente gastou... Olha os dentão dele! Eu gastou um monte com remédio pra ele, até soro ele tomou, cara! Até soro ele tomou, tomou muita vitamina, muito remédio, mas olha a situação que o bicho tá aqui, ele tá comendo de tudo, né, velho? Tomou de tudo e hoje ele tá aqui, ó, tá comendo ração. Cara, come uma ração lascada, hein, velho? Come, velho! Rapaz! E agora eu vou trazer milho pra ele. Milho? Eu encomendei saco de milho pra ele comer milho também. Diz que é bom também, sabe? Pra gente achar mais umas vitaminas pra ele, né, Thiago? Sim, sim! É, ele tá quase 100%, galera! Falta, agora, eu preciso arrumar uma pessoa que consiga ver sobre o casco dele, né, Wellington? Pra ele ficar 100%, né? É, fazer o tratamento no casco dele, né? É! Então a gente precisa ver se a gente consegue encontrar alguém que, não sei, cara, porque o casco dele, lembra que tava meio machucado, sangrando, né, cara? Ele deve ter sido muito judiado, né, Wellington? É, a gente fez o básico, assim, que ele precisava, né, velho? Que era curar os machucados dele, dar o vermífero, deixar o bicho forte pra poder aguentar agora o tratamento do casco, essas coisas, né? Sim, sim, e o bicho tá bonito, hein, velho? Ele tava aparecendo os rostos, tudo, ó, como que ele tá, cara, tá fortão, cara, fortão! E, galera, o vídeo de hoje é, eu vou dar uma volta nele aqui, cara, que ele, primeira vez que eu andei nele, foi o dia que eu só vi ele da Legião da Meia-Noite, e, cara, ele não aguentava andar, eu tive que andar um monte de a pé arrastando ele, e agora vamos ver se ele aguenta dar uma volta, será? Ele tava todo machucado, né, Thiago? Então, o bichinho tava sofrendo. Eu acho que ele aguenta agora dar umas voltas aqui, hein? Agora acho que ele aguenta, velho. Você tem até que tomar cuidado, que o bichão tá forte, quando tá capuchando, ele tá ligeiro. E, galera, seguinte, eu quero que vocês deixem nos comentários que nome que a gente pode colocar nele. Né, Wellington? Você teve alguma ideia? Mano, pra mim, velho, ele tem cara de tornado, velho. Tornado? Pra mim, olha pra ele, tornado, e tornado combina com furacão, velho. É, combina com furacão. Tornado e furacão, olha lá. O que vocês acham, galera? Olha, eu vou ler o comentário de vocês, e os três mais comentados, os três nomes mais comentados, aí a gente vai fazer uma enquete pra escolher o nome pra ele. Os três nomes, o que o pessoal mais comentar, a gente faz uma enquete, e na enquete vocês resolvem qual que vai ser o cavalo dele. O cavalo dele? Olha, eu vou apanhar isso aqui pra não machucar ele também, né? Véi, e se você cair? Então, vamos lá, a volta com ele primeiro. Naquele dia lá, ele não pulou, ele não correu, não disparou, porque ele tava fraquinho, velho. E olha quem que tá com nós aqui, ó. Vem cá, burral. O burro. O burro. E o cavalo. O nome dele é burro. Pra quem não sabe o nome desse cachorro é burro. Né, burro? E ele passou por uma cirurgia há pouco tempo, velho. Passou. Passou também, gente. Fez uma cirurgia nele, que tava com os probleminhas. Tiago, você toma cuidado, velho. Esse cavalo. Você tem cela aí? Presta pra mim. Olha lá, olha lá. Achamos uma cela, pessoal. Achamos uma cela aqui. O rapaz ali tava vendo nós montar um cavalo ali, ó. Falou que tem uma cela ali pra emprestar pra gente, pra gente montar nele. Vamos colocar uma cela nele, então, é? É, com cela daí já é mais, mais... Mais... Mais seguro, né? Olha lá, a molecadinha do ônibus vendo o cavalo. Já reconheceu o cavalo. Galera, o rapaz emprestou pra gente ali, ó. E ele falou que vai arrumar uma pra mim. Calma, rapaz. Calma. Tá meio estranhando a cela. É, ele tá estranhando. Vem cá. Vou tentar subir, ué. Olha lá, boa sorte. Calma. Calma. Firmou o cavaleço dele. Bate o pé e pula do outro lado, bô. É, e se ele... Sai, espera. Se o Tiago cair, vai ficar engraçado, hein? Se o Tiago cair, vai ficar engraçado, hein? Enroscou. Enroscou. Tiago, eu vi aí. Eu vou pular, nele. Segura a rédea dele aqui, ó, com uma mão. Sai. Fica. Ele não tá deixando, não. Ele não quer deixar subir nele, não. Aquele dia que eu só ver o seu, eu podia, né? Agora que ele tá fortão, né? Ele não vai deixar, não. E agora? Vem, vamos dar uma voltinha, vamos. Vamos acostumar com ele. Segura a rédea dele ali, ó. Calma. Pega a rédea, pega a rédea, pega a rédea, pega a rédea. Enrola isso aqui, ó. Certo. Vamos pra lá. Não vamos pra rua, não, rapaz. Tá. Vem, ué. Aí, ó. Aí, deixa eu montar. Deixa eu montar, ué. Tá. Aí, galera, encontramos um rapaz que ele entende de cavalo, hein, ué. Entende, velho? Ele deu a impressoração pra gente. E ele tava olhando, nós mexendo com ele lá. E na hora que ele viu que eu fui montar, cadê aquela almofada lá, velho? A gente tá com uma almofada velha ali, eu ia montar com a almofada mesmo. Só que ele estranhou eu montar nele aqui, né? Estranhou. Você viu? Aquele dia ele deixou eu montar, cara, porque ele não tava aguentando mesmo. É, e ele não é acostumado também com o cela, com o montaria, né, Thiago? Então. Bora. Ó, fica aí, eu vou dar a volta aí, Ueto. Vai lá. Ó como que o bichão tá bonito. Ó. Então, vamos passar aqui, ó. E o burro tá aqui com nós, ó. Fazendo companhia. Vem, burro. Cadê ele? Olha lá. Ó. Ele tá bruto, filho. Eu vou querer dar uma volta nele também, hein. Será que ele deixou eu montar nele? Ele tá bruto, velho. Ele tá deixando eu querendo frear, não. Rapaz, do céu. O bichão tá bruto, hein. Olha só. E aí, campeão, como que vai ser seu nome? Vai ser Tornado? Hã? Vamos? Ele tá... Rapaz, o bichão tá do lado, hein. Comprou um chapéu agora, vira peão. Virar o fazendeiro, Thiago. Fazendeiro. É o fazendeiro. Será que dá pra ir nas lendas com o cavalo? Ó, tem um burro lá gritando, você escutou? Tem mesmo. Sei lá, lá no pastinho lá embaixo tem um burro, ó. Tá vendo? A gente anda aqui e tá gritando. Aí, ó. E vamos que vamos. Quer tentar dar uma volta? Eu quero, velho. Será que ele deixa? Não sei, vamos. E ó, vai ter que ir. Pai, faz tempo que eu andava muito, mas quando eu era criancinha, né? Desce aí. Será que eu dou conta, Thiago? Não sei, vai lá. Pera aí, saco. Pai, nem lembro como que monta nesse bicho. Fica aí, rapaz. Ó. Opa. Quer que segure a corda? Segura aí, só pra mim montar. Aqui. Você vai ter que filmar. Calma aí, calma aí, você passou errado a corda. Você vai ter que apoiar ele ali. Apoiado na lateral dele pra eu montar. Ah! Vai dar. Não corre não, hein? Cabra, é só curtir. Vai, galera, ó. Bichão tá... Tá forte, filho. Cadê? Tá fortão. Tá forte. Vai. 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 Aí, ó. Ó o Elio, que manja de cavalo, caramba. Volta. Pra cá. Uhul. Ó. Aí sim, hein. E olha ali, ó. Ó o burrão. Vem, burrão. Hein? Ah, você morre, Zé Ruela? Ah! Falei, você que quando era que que era montada, velho? É bom no cavalo, hein. Deixa eu dar... Rapaz, a bicha é bonzinha demais, velho. Hã? Deixa eu tentar correr com ele. Bichinho é bonzinho demais da conta, velho. Galera, vou encerrar esse vídeo por aqui. É... Eu quero que vocês deixem nos comentários qual que é o nome que a gente coloca no cavalo. Esse vídeo foi mais pra mostrar como que ele tá, cara. Ele tá muito bem, tá forte. Pode ver. Tá andando pra caramba. Tá. Bichão tá... E ó, a gente, do nada, pra você ver como que Deus é bom, cara. O cara ali falou que ele vai mexer no casco pra nós, cara. É, cascanhar, né? Dar uma melhorada no casco dele, que tá muito grande. Vai mexer no casco dele pra nós e disse que... Falou que dá até um trato, assim, no... Na crina dele, né? Na crina dele. E ele vai arrumar uma sela pra mim, galera. Então, cara, nós vamos dar muita volta no cavalo, cara. E o bichão tá aqui, ó. Imagina, Thiago, nós indo pra uma lenda com ele, velho. Então, cara. Vamos pra lenda de cavalo. Como que vai ser seu nome, hein? Deixa aí nos comentários, galera. Tamo junto.